Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais uma entrevista coletiva de antemão, grato pela sua audiência. Lembrando que nós também estamos na Rádio Assembleia 89.5. É a pioneira da rede legislativa no Brasil, uma parceria com a Rádio Câmara. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual do PSD, primeiro secretário da Casa, deputado Nininho. Muito bem-vindo, deputado. Grato pela presença. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, explanando para a população do nosso Estado o trabalho prestado nessa legislatura que se insera agora, dia 31 de janeiro, que nós presidimos a Casa junto com o nosso presidente Guilherme Maluf. Também nos acompanha nessa entrevista o jornalista Osmaíro Tiago. Bem-vindo, Osmaíro. Muito obrigado, Cláudio, ao nosso telespectador. Lembrando que agora, com o satélite, a nossa TV Assembleia, a nossa TV AL, não só para Mato Grosso, mas para o Brasil e também para o mundo, junto aos nossos telespectadores. É, Osmaíro. E assim, em breve também a rede de rádio legislativa, uma iniciativa da mesa diretora, também estará em todo o Estado de Mato Grosso. É um trabalho de transparência, é um trabalho de modernização do poder legislativo, que é um grande destaque realmente que a gente traz nessa entrevista. Para você que nos conhece, que nos acompanha, sabe, a gente faz uma pequena introdução para facilitar a vida do nosso entrevistado e também dos nossos telespectadores e ouvintes e eu passo a ler rapidamente. Estamos aproximando do final do ano. Mato Grosso vive altos e baixos. Em meio a uma crise que apertou o cinto de todos os Estados brasileiros e o momento pede cautela. Em meio a tantas turbulências, a Assembleia Legislativa vem cumprindo seu papel fiscalizador. E engajados, os deputados estão trabalhando diariamente em busca de soluções. O primeiro secretário da casa, o deputado Niminho, vem conduzindo, junto com o presidente, uma revolução no parlamento. A economia proporcionada, que combinou com a devolução de 20 milhões ao governo do Estado e em diversas ações de aprimoramento do poder legislativo, se somam às 190 proposições feitas neste bienio, que é essa legislatura que o deputado Niminho falou, que se encerra agora dia 31 e trocamos a mesa. Deputado, esse primeiro, assim, primeira vez que o senhor está na mesa, né? Como primeiro secretário, quer dizer, ordenador de despesas, chegou na casa, a casa ainda muito desarrumada e o senhor realmente está fazendo um trabalho extraordinário do ponto de vista da organização administrativa da casa, né? Eu acredito que, sem dúvida, nós que já estávamos nas legislaturas anteriores, e os que agora chegaram nessa legislatura, devem ter percebido que hoje é um novo modelo de gestão que foi implantada nessa legislatura. Aonde eu, desde o primeiro momento, eu disse ao meu companheiro, ao nosso presidente Guilherme Maluf, ao Botelho, vice-presidente e a toda a mesma diretora, que eu não aceitaria discriminação dentro dos 24 parlamentares dessa casa. Porque todos que chegaram aqui, chegaram da mesma forma, foi através do voto popular, e eles têm que ter os mesmos privilégios. E nós, até então, tínhamos um passado que, muitas vezes, alguns eram privilegiados com muito e os outros com nada. Então, eu cobrava isso da casa. E isso foi o primeiro momento aonde nós sentamos e definimos os critérios. E hoje, eu acho que é muito claro para todos os parlamentares, para todos os funcionários dessa casa e para a população do nosso Estado, que hoje não existe aqui, discriminação dentro dessa casa. Todos os parlamentares têm os mesmos benefícios. E são postos às claras, como foi criada aqui uma VI, que se entendia que era necessária para dar a estrutura, para que os parlamentares pudessem prestar o seu trabalho à sociedade matogruxense. E herdamos, até no início, um desgaste aonde se entendia, por alguns, que não era um número um pouco excessivo. Mas eu quero dizer que nós preferimos fazer dessa forma, com transparência, para que não fosse preciso fazer nada, para que amanhã tivesse alguém respondendo injustiça, ou sendo punido por ter cometido atos ilícitos. Então, aqui foi feito tudo com transparência, os benefícios dos deputados são alinhados para todos os mesmos benefícios. O que quem tem hoje, que tem o benefício, que é uma VI, que tem o seu número de funcionários, são em igualdade, todos os seus mesmos patamares, tem aqui um consumo de petróleo, todos têm a mesma cota, todos têm as mesmas horas de voo para visitar aí, para poder fazer o seu trabalho, haja em vista a dimensão, a extensão territorial do nosso Estado, é uma necessidade que o parlamentar tem aqui, a oportunidade de, numa emergência, poder ter um avião disponível para ir até a sua base. E tem, assim, em todos os outros segmentos. Aqui também foi feito uma adequação nos 24 gabinetes. Todos tiveram o mesmo privilégio de pedir à mesa diretora para que fizesse adequação em seu espaço físico, aonde foram feitas as adequações, e também foram feitas aí toda a modernização dos gabinetes, com equipamentos, com tecnologia e com móveis para todos os 24 parlamentares. Nós estamos falando aqui, a princípio, dessa adequação do espaço físico, dessa transparência que é um sinal realmente de mudança. Quer dizer, hoje, por exemplo, a área de transparência do site da Assembleia, a Secretaria de Controle Interno, quer dizer, há todo um cuidado com todas as informações para que fique acessível às pessoas. Tem também essa parte, vamos dizer assim, do administrativo político adequado aos novos tempos. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente tem procurado, dentro da possibilidade, de fazer tudo com a maior transparência possível. Então, nós procuramos fazer com que se desse publicidade a todos os nossos atos, como está aí o portal de transparência, que está sendo alimentado de acordo com a possibilidade de informações que estamos modernizando todo o sistema de tecnologia da casa, onde recentemente também foi implantado o nosso diário oficial da Assembleia Legislativa, onde vai trazer, proporcional, uma economia para essa casa, onde ela vai poder atender aí a 141 câmaras de vereadores do nosso estado, também dando a oportunidade para aqueles que publicam no diário oficial da Assembleia Legislativa. Enfim, foi feita toda uma modernização, até porque é de conhecimento de todos que essa gestão, ela vem sendo uma gestão onde os serviços têm chegado, com certeza, com uma velocidade muito maior lá na ponta, onde a população tem maior facilidade de acesso às informações, e também aqui, hoje nós encontramos, nesse momento, com cinco CPIs em andamento. Isso tudo foi necessário fazer uma estruturação em toda a estrutura da casa, nos espaços físicos e também em toda a tecnologia de informações, para poder dar aí um apoio a todos esses parlamentares que conduzem aí os seus trabalhos nessas CPIs, nessas frentes parlamentares. Aqui tem várias, foi instalada aqui câmaras temáticas, enfim, são imensos os trabalhos que foram prestados nessa legislatura. Ampliou-se muito com relação às gestões anteriores. Estacionamento entregue, né? Estacionamento entregue, tivemos aí alguns problemas, talvez até os servidores nos cobravam, mas todos nós temos que andar de acordo. A lei nos permite. Muitas vezes era um anseio nosso, mas tinha alguns impasses jurídicos que nós aguardávamos aí a nossa procuradoria, as orientações para que fosse possível. Mas hoje, encontra-se entregue já o nosso estacionamento, que com certeza vai trazendo aí o maior conforto para os nossos servidores e para a população que visita aqui a nossa Assembleia Legislativa. O último agora, deputado, até tratamento odontológico, né? Mas eu gostaria, se eu der uma geral aí voltada para a mesa diretora, os trabalhos realizados, né, nesse ano agora. Eu gostaria que a senhora buscasse também esse 2016, enfocando, né, plenário, enfim, o trabalho dos 24 parlamentares, um trabalho árduo, difícil, mesmo porque 2016 não foi fácil para ninguém, não só para nós aqui em Mato Grosso, mas em nível nacional, com política, economia e o lado financeiro, né? Sem dúvidas, mas eu acho que o país vive um momento de crise, uma crise inesperada e que pegou toda a população de surpresa, e não diferente aqui em nosso estado. E aqui o cara encara que o empenho dos 24 parlamentares dessa casa foi aqui um ano, realmente, de muito trabalho e vamos continuar ainda essa luta, porque nós temos aí várias ainda decisões a ser tomadas, são reformas tributárias, são reformas administrativas, enfim, tem muitas ainda votações importantes a ser concluídas. E nós, com certeza, muitas vezes, temos que tomar uma decisão que não seria um desejo de nenhum parlamentar, mas é o nosso dever como parlamentar. Nós temos que analisar e ver qual a solução que pode ser dada nesse momento, um momento que o nosso estado herda aí um déficit financeiro mensal de 250 a 300 milhões de reais por mês de déficit. O governo tem que arrumar uma maneira para que venha arrecadar, para que possa fechar a conta. a despesa não está sendo, a nossa receita não está sendo compatível com a nossa despesa do nosso estado. Nós temos que ser coerentes, as nossas folhas de pagamento aumentaram muito, hoje o estado gasta aí, está gastando hoje mais de 50.3% com folha de pagamento, e vai ter que apresentar essa reforma administrativa para que enquadramos o nosso estado dentro da LRF, a lei de responsabilidade, ao ponto de ser penalizado o governo do estado e também a população, porque a partir do momento que não cumpre-se a lei, os repasses constitucionais são suspensos. Isso vai afetar toda a população do nosso estado. Então nós temos que ter esse entendimento. Recentemente nós passamos aí por uma turbulência, um debate muito intenso onde votamos aí o RGA dos servidores do nosso estado, que com certeza nenhum dos 24 parlamentares queria ter passado por aquele momento, porque nós gostaríamos que o estado pudesse cumprir essa lei, que é uma lei, é um direito dos servidores. Ninguém está dizendo que não é um direito, mas nós temos que ter a coerência também que o estado não tem as condições de assumir nesse momento 100% desse RGA. E aí ficou um grande debate, os deputados da oposição no direito deles de defender e os das situações tendo que tentar equalizar as coisas para que se chegassem num bom senso. E aí eu disse isso em uma entrevista e vou voltar a dizer aqui. Naquele momento, onde estava muito acalorada aquela discussão, se os parlamentares da situação fossem atender o desejo da oposição e da alguns líderes sindicalistas, nós teríamos votado contra o projeto do governo, que era de dar os 6%, no qual nós negociamos e chegou aí a 8,54%. Naquele momento, se nós, atendendo esse pedido, tivéssemos votado contra o projeto do governo, simplesmente seria RGA zero para os servidores do nosso estado. porque para o governo apresentar um novo projeto, ele teria que ter assinatura de 13 colegas deputados para poder ser aprovado. Então, muitas vezes os servidores não tinham esse conhecimento. E os parlamentares da oposição estão no papel deles de fazer a crítica, de fazer o debate, mas nós tínhamos que ter responsabilidade naquele momento. E é onde aqui eu quero dizer que os parlamentares da situação, tendo o entendimento que se nós fôssemos atender e querer jogar para a plateia e votar contra o governo, nós estaríamos prejudicando os nossos servidores do nosso estado. Porque esse RGA ia ser zero em vez de 8,54%. Deputado, nós temos duas peças que são fundamentais, que é justamente a LOA e a LDO. Ambas estão correndo na casa, agora em dezembro a gente deve concluir as votações de ambas. E paralelo a isso nós temos a reforma tributária e a reforma administrativa como o senhor bem salientou. É possível uma contribuição dos deputados no sentido de facilitar a vida do governo do estado? Quer dizer, essa reforma administrativa tem muito o que cortar? O senhor já viu, já teve um estudo dela. Onde que a gente pode melhorar? Porque realmente o aumento de impostos no estado de Mato Grosso é, como o senhor sabe, né, difícil para o empresário assumir, né? É, eu acho que com relação à reforma administrativa, eu acho que o governo está um pouco, está pendente com isso, já deveríamos estar analisando ela. Infelizmente, ainda não se encontra nessa casa. Mas nós estamos acompanhando um trabalho que foi contratado aí a Fundação Getúlio Vargas para fazer um estudo da situação econômica do nosso estado para que nós possamos aí tomar uma decisão com relação a esse desenquilíbrio financeiro que está tendo no nosso estado. Então, eu participei recentemente dessa apresentação aonde essa fundação foi contratada aí pela Federação da Indústria e Comércio Pago esse estudo. E nós temos que ter hoje a consciência que os números não estão batendo, não fecham a conta. E o governo tem que se tomar alguma providência. Porque se nós não tomar essa providência até o final desse ano e votar para que essa nova reforma entre em vigor em 2017, com certeza o estado chegará a um caos. porque o estado está herdando um déficit de 250 a 300 mil de reais mês. Isso não se sustenta. Se nós não tomar uma providência logo nós vamos ter um caos no estado vai estar atrasando as folhas de pagamento vamos ter a saúde que já vivemos aí uma situação caótica vai ficar ainda muito pior. Então, hoje foi apresentada esse estudo aonde vai ter que se fazer sim uma reforma tributária nesse estado. Quando se diz a carga tributária não suporta mais. Agora, dentro desse sistema que está implantado em nosso estado hoje dentro da nossa secretaria de fazenda tem que ser corrigida também algumas injustiças e algumas distorções. porque nós temos dentro da nossa lei hoje que gera os ICMS do nosso estado tem algumas empresas que são incentivadas e que acabam sendo prejudicadas muitas vezes alguns empresários no mesmo segmento. Eu vou citar aqui um exemplo. Nós temos aqui um atacadão nós temos uma City Life que tem um incentivo fiscal aonde é desonerado grande parte das suas mercadorias que são comercializadas. Aí vem aqui uma rede dos pneus vamos dizer o Pirelli vem e instala uma loja aqui em nosso estado e ela não tem esse mesmo incentivo. O atacadão ele compra esse pneu incentivado com zero de ICMS e ele vai vender lá no supermercado ao enquanto a loja que está ali aqui no centro da cidade e ela tem que tributar os 17% de ICMS você iria comprar o seu pneu aonde? Você vai comprar onde é desonerado lá no supermercado então isso é injusto eu não concordo já falei para o governador que eu voto com o governo voto sob o aumento do imposto mas de uma vez que seja feito um alinhamento e com justiça eu não concordo cometer injustiça onde alguns tem os privilégios e os outros pagam com o ônus muitas vezes ter que fechar suas empresas e demitir seus funcionários então é isso que está sendo feito um estudo aonde de quatrocentos e tantos itens hoje que formam aí a lei que rege o ICMS do nosso estado vai ser vai ser aí diminuído para o máximo uns quarenta itens que é o suficiente para acharmos aí o critério para que todos pagam aí seus impostos e logicamente vai ser mais um debate um debate que muitas vezes os parlamentares não gostariam de estar aqui para votar mas aqui quem nós assumimos quem assumiu as cadeiras aqui na assembleia legislativa é para os momentos ruins momentos de dificuldade também então nós temos sim que votar e tomar uma decisão agora porque é o ponto senão que o estado vai a um caos se nós não aprovarmos essa lei até o final do ano bom nós estamos aqui a conversa está ótima e já passou o primeiro bloco voando o Jorge já me deu um sinal aqui a gente precisa fazer um intervalo lembrando que nós estamos na rádio assembleia oitenta e nove ponto cinco eu sou o Cláudio Oliveira estamos aqui conversando recebendo o deputado Nininho do PSD que é o primeiro secretário da casa fazendo um balanço de dois mil e dezesseis e me acompanha também nessa entrevista o Osmair Thiago é um intervalo é curtinho rapidinho a gente vai e volta continue conosco eu disse que era rapidinho nós estamos de volta com seu programa entrevista coletiva fazendo um balanço das atividades parlamentares juntamente com o deputado Nininho do PSD o primeiro secretário da casa e o Osmair ficou com a pergunta na ponta da língua eu quero passar a palavra para ele para ele poder fazer deputado no finalzinho do primeiro bloco é primeira parte falando de reforma administrativa desse ICMS o empresário ele não é contra pagar mais impostos né mas para isso ele também tem que vender e é a problemática de hoje nós tivemos audiência pública aqui na semana passada voltada para essa reforma administrativa voltada para o ICMS trazendo o empresariado aqui dentro para a Assembleia Legislativa e daqui foi lá para o Palácio do Governo uma audiência com o próprio governador o papo lá não foi muito bem eles não falaram a mesma linguagem enfim o senhor que é da oposição e o governador disse que vai mandar um documento para cá um projeto de lei para ser aprovado agora no final do ano em cima desse dessa reforma tributária qual o pensamento do senhor enquanto parlamentar aqui dentro mas eu como já disse aqui nós infelizmente com certeza ninguém gostaria um parlamentar gostaria de estar aqui nesse momento no final de ano um ano de crise para votar o aumento de imposto ninguém gostaria mas nós temos frente a uma situação que está instaurada aqui em nosso estado em nosso país mas vamos falar especificamente aqui em nosso estado que se nós não tomarmos uma providência ou vai chegar um caos a partir dos próximos meses não vai se pagar a folha de pagamento em dia o governo já tem dificuldade já reteu aí os repasses dos poderes já foi chegado aos limites também porque os poderes também agora precisam dos seus repasses para poder do décimo para poder cumprir seus compromissos e eu não tenho dúvida alguma que vai ter que se mexer no bolso de alguém os empresários logicamente está gritando porque ninguém gostaria de ter que mexer na pauta do ICMS agora mas agora eu quero dizer também que com certeza muitos empresários hoje estão tendo privilégio perante os outros que são os que são incentivados como aquilo disse e hoje esse estudo que foi apresentado pela fundação que está sendo debatido ele é um estudo onde vai ser nivelado que vai ser todos no mesmo patamar vai ser um critério único para todos e isso eu disse ao governo eu não tenho dificuldade nenhuma de votar se for necessário porque nós não temos outra alternativa a não ser amanhã ou depois nós temos ao ponto que vai ficar os nossos cidadãos além dos nossos funcionários que são quem faz com que esse estado ande e preste o serviço para a nossa população nós vamos ter um caos na saúde do estado nós vamos estar perdendo vidas por falta de receita então nós temos sim hoje um governo que pode ter suas falhas pode ter seus erros mas que com relação a honestidade e a transparência na aplicação dos recursos públicos com certeza eu acho que é não temos dúvida que está fazendo o trabalho corretamente então nós iremos com certeza ter um embate muito forte aqui só que eu sou contra esse debate prolongado ao ponto do RGA eu disse isso em entrevista quando o governo quis mostrar muita transparência excesso de legalidade quando sentou 102 vezes com os servidores para tratar do mesmo assunto hoje já foi sentado 32 vezes com os empresários desse segmento eu acho que já inserou agora temos que sim que ter a consciência que tem que ser votado com o remédio menos amargo possível mas com certeza o remédio vai ter que ser amargo e alguém vai pagar essa conta e também temos que lembrar que quem paga a conta não é só o empresário não o empresário vai repassar quem vai pagar essa conta é toda a população do nosso estado é a população que usa o serviço que gasta no supermercado que gasta no posto de gasolina que gasta enfim eles é que somos nós mesmo que vamos pagar essa conta se nós queremos um serviço público de graça se nós queremos uma segurança melhor nós temos que ter o governo com condições de pagar os nossos servidores para fazer isso então eu já disse essa semana quando essa reunião se prolongou das nove horas da manhã até as duas horas da tarde e aqui estavam os representantes do governo o chefe da casa civil nosso secretário Paulo Taques estava aqui o secretário de fazenda Seneri estava o Ricardo Tonsic lá da SEDEC enfim estava aqui o secretário de planejamento e discutiram eles representam a figura do governo eu não entendi porque o governo tirasse a reunião daqui levar lá para dentro do palácio para prolongar uma discussão para repetir tudo o que aqui já foi dito e ficar lá até as cinco horas da tarde debatendo o mesmo assunto e chegando a conclusão alguma a conclusão é que vai ter que se escolher o remédio menos amargo e o que vai se cometer menos injustiça e vai ter que se votar não tem outra alternativa o senhor falou também no primeiro bloco desse trabalho de estruturação da casa até para conseguir hoje nós temos cinco cpi em andamento uma delas é a cpi dos frigoríficos que o senhor é presidente já está praticamente concluída né deputado como o senhor pode dar assim uma pincelada como é que foi esse trabalho qual foi o objetivo final como que a cpi vem contribuir com esse momento do estado bom eu espero a minha aqui a cpi que estou presidindo junto com nossos colegas deputados nosso relator José Domingos Fraga nosso membro Wagner Ramos o Pedro Satélite enfim todos que fazem parte dessa comissão e nós o objetivo que nós tínhamos era fazer com que foi solicitado primeiro essa cpi pelos empresários desse segmento pelos nossos pecuaristas do nosso estado haja em vista que havia uma grande concentração de plantas frigoríficas na mão de um grupo dois apenas três grupos que estavam praticamente nesse segmento aonde um grupo apenas abate mais de cinquenta por cento do plantel bovino no nosso estado então qual era o nosso objetivo era entender o que está acontecendo nessa cadeia da carne e isso nós temos já com bastante clareza e vamos concluir esse trabalho se Deus quiser agora nós até o dia 22 queremos estar já no plenário para a votação do nosso relatório final do nosso trabalho e nós entendemos e fizemos um levantamento aonde fizemos aí várias a cpi itinerantes nós fomos nos locais aonde estivemos aqui em Mirasol São José dos Quatro Marcos nós tivemos aqui em Nova Chavantina nós tivemos em Sinop tivemos em Alta Floresta ouvindo a população e os segmentos de todo o segmento da carne do estado os empresários e os pecuaristas e os trabalhadores também desse segmento e hoje nós temos com bastante clareza e nós já iremos apresentar e já com resultado para nós satisfatório que haja em vista esse trabalho nosso hoje já está reabrindo aqui em nosso estado no mínimo aí já tem três a quatro plantas frigoríficas tem uma planta frigorífica do grupo Pantanal que já está em final de sua reforma adequação aqui em Varja Grande para reabrir tem uma de suínos que já reabriu em Tangará da Sera está reabrindo uma planta lá em Brasnoite nós estamos trabalhando junto ao Ministério Público uma planta lá de Juara que é uma planta importante que tenha um embargo pelo Ministério Público por questões do tratamento do resíduo e nós queremos fazer com que essa planta ao quanto aqui na cidade que vai já grande tem um frigorífico aqui dentro do perímetro urbano nós temos aqui em Bairro do Garça e o empresário está disposto de fazer toda a adequação necessária para que retome também as atividades lá também nós estamos trabalhando com o grupo que tem uma massa falida de uma planta aqui em Nova Javantina também a abertura mas nós também fizemos um trabalho onde tem todo o mapeamento do plantel bovino do nosso estado e agora nós queremos também para não cometer injustiça porque hoje nós temos um estado com 45 plantas seguríficas e aonde das 45 tem 22 23 operando então nós queremos também mostrar aonde tem a matéria prima que é o boi para poder se abrir novas plantas mas nós agora estamos cobrando junto ao o o o ideia ao nosso presidente Guilherme do ideia e ao nosso companheiro Guareschi do mapa mas principalmente o ideia agora na vacina do mês de maio irá fazer um recadastramento de todo o plantel bovino do nosso estado haja em vista que muitas vezes o que está no físico não é o mesmo que está aqui no papel então nós queremos essa conferência para não cometer injustiça e fazer com que os empresários tenham um compromisso que se tiver a matéria prima vai ser reabrir plantas frigoríficas e também vai se unificar a pauta a pauta do boi e também o ICMS da líquida do nosso estado com o estado de São Paulo o estado de Goiás e o estado do Paraná e o estado de Rondônia para que fique uma líquida única para que não tenha distorção haja em vista que hoje há uma disparidade enquanto São Paulo Goiás e Paraná e Rondônia é 12 a nossa líquida do boi em pé é 7 e com isso fez que em 2015 quase 600 mil cabeças de gado saíram em pé do nosso estado para ser abatido em outros estados e nós queremos que essa matéria-prima seja abatida gerado emprego renda e agregado valor aqui no nosso estado perfeito para você que está nos ouvindo na rádio nós estamos conversando com o deputado Nininho do PSD fazendo um balanço das atividades de 2016 eu sou Cláudio Oliveira me acompanha Osmair Tiago você também que está na rádio não viu mas nós estamos compartilhando também o número do WhatsApp do deputado Nininho caso você queira entrar em contato sugerir reclamar fazer elogios o WhatsApp do deputado Nininho é 65 999 848 282 está na tela aí 65 999 848 282 outra atividade assim importante que o senhor está conduzindo aqui na casa dentre tantas é justamente a questão da revisão territorial também é uma uma readequação das fronteiras contemplando distritos que às vezes estão muito mais distantes da sede atual do que deveriam estar né quer dizer há uma uma readequação dessas fronteiras até para melhorar a questão dos serviços públicos né sem dúvida sem dúvida alguma é um trabalho bastante importante e é um trabalho também que muitas vezes muitos parlamentares não gostariam de estar à frente dessa comissão eu tenho falado que eu tenho essa comissão muitas vezes não acha quem quer assumir mas eu não vou o senhor está pronto para passar o filho não tem ninguém para adotar mas eu não vou recuar de forma alguma eu acho que aqui nós estamos aqui para representar o nosso estado e fazer com que as coisas aconteçam e andam então essa revisão territorial é o terceiro estado do país que está fazendo esse trabalho e é um trabalho com certeza brilhante que vem para cessar de uma vez por toda todas as dúvidas que a nossa população tem muitas vezes de seus limites de divisas e muitas vezes o cidadão de saber aonde recorrer os seus direitos e nós iniciamos esse trabalho foi iniciado pelo nosso colega deputado Dilmar Dal Bosco aonde não conseguiu concluir mas após assumir essa presidência dessa comissão nós concluímos um primeiro bloco aonde foram sete municípios apenas e já foi votada e sancionada essa lei regulamentando o limite desses sete primeiros municípios mas nós já apresentamos agora já está apresentado em plenário mais um bloco com trinta e oito municípios eu quero aqui ressaltar que esse trabalho é uma parceria da Assembleia Legislativa e o Governo do Estado com a CEPLAN no qual eu quero parabenizar em nome da doutora Lígia toda a equipe da CEPLAN e aqui em nome da doutora Lúcia aqui da Assembleia toda a equipe da Assembleia que compõe essa equipe porque isso todo um trabalho que é feito que muitas vezes a população até onde não chegou esse trabalho não tem noção mas é um trabalho feito em campo visitando cidadão por cidadão que mora nessa área atingida é feito uma pesquisa aí para ver aonde é que esse cidadão se sente mais confortável aonde que ele vai ser mais beneficiado e esse trabalho é um trabalho simplesmente para corrigir injustiças muitas vezes que foram cometidas na divisão onde foram desmembrados municípios até porque essa lei permite que um município ele pode perder no máximo 5% do seu território então não é para mexer em economia de município algum não é para beneficiar A, B ou C é sim para corrigir aquela injustiça daquele cidadão que muitas vezes ele está lá a 10 quilômetros da sede do município vizinho e a 100, 150 quilômetros do município que ele pertence Levergera foi um exemplo disso né teve Santo Antônio de Levergera onde foi um grande debate aqui com Santo Antônio aonde tem muita dentro do município do estado tem áreas vagas lá na CEPLAN quando se foi plotar os mapas para ver os limites dos municípios tem muitas áreas vagas que o cidadão não sabia aonde ele pertencia há um exemplo aqui com Santo Antônio tinha uma área imaginatória que era em cima da sera da sera de São Jerônimo que Santo Antônio tinha como se fosse uma área do município de Santo Antônio quando foram plotar os mapas era uma área vaga que tinha uma população ali que não sabia onde recorrer os seus direitos e até porque o limite do município de Santo Antônio ele é muito claro ele é a borda da sera de São Jerônimo então ele é na borda da sera a sera não trocou de lugar a sera que existe está lá e ninguém vai mudar ela de lá então não tinha dúvida disso então o que é que ocorreu essa área que era uma área vaga os municípios de Campo Verde requeriam um pedaço dela onde ele já cuidava daquela população município de Jaciara requeriu a população tamanho que ele já dava assistência e o município de Juscemeira outra parte então foi corrigida aquela injustiça e assim temos muitos pontos desse nesse lote agora dos 38 municípios mesmo teve desmembramento de áreas por exemplo município de Campinápolis tinha um assentamento próximo de Campinápolis que pertencia a Nova Chavantina mas todo o atendimento médico de educação manutenção de rodovia era todo Campinápolis é natural que aqueles moradores querem pertencer a Campinápolis e assim foi feito então está sendo corrigida essas distorções mas nós já temos mais três blocos em andamento aonde a Assembleia como disse é parceira e vem bancando o custo desse trabalho que foi bancado pela Assembleia em parceria com o governo mas nós estamos aqui dando toda assistência e eu espero que a nova gestão continue dando total apoio para que possamos fazer essa revisão territorial no 141 município que é um desejo de todos os prefeitos hoje nós estamos cobrados diariamente que dia que vai chegar lá no meu município porque lá tem uma distorção agora mesmo vou citar um exemplo aqui em Primavera do Leste Primavera do Leste está a cidade está a menos de mil metros da divisa com o município de Pochorel que é a borda da sera menos de um quilômetro menos de um quilômetro o que é que ocorreu ali? tem empresas que não estão a 500 metros da divisa instalada o que é que ocorreu? como Primavera é uma cidade com uma economia mais privilegiada e uma cidade onde o valor imobiliário dos terrenos são mais infracionados a população abriram uma estrada na sera fizeram uma invasão numa área embaixo da sera invadiram ali uma área onde tem mais de 5 mil pessoas hoje morando 5 mil habitantes que todos eles foram ali porque fizeram uma invasão pegaram um terreno de graça dividiram lá e se instalaram nessa propriedade hoje eles estão trabalham em Primavera estudam em Primavera todo o acesso deles o interesse é Primavera e dali a sede do município de Pochorel tranquilamente dá 30, 35 quilômetros então é natural que essa população opinou que eles querem pertencer à Primavera do Leste e eu dentro desse trabalho um trabalho extremamente técnico eu não tenho ido acompanhado nenhum trabalho em campo nenhum dos parlamentares deixamos 100% na responsabilidade dos técnicos para não cometer as injustiças falar aqui teve influência política e aí houve um entendimento do novo prefeito e aonde essa população hoje vai pertencer à Primavera até porque o Primavera que está tendo o bônus desses servidores de comprar gastar lá na sua cidade ela tem que ter o ônus de dar assistência também a essas famílias que ali moram então é questão de cura e de injustiça esse é o trabalho que viemos fazendo então é um trabalho que com certeza quando concluído o nosso estado vai ser o terceiro estado a ter definitivamente um memorial descritivo com os limites dos municípios claro transparente sem dúvida alguma e todo cidadão vai saber aonde recorrer o seu direito até que a gente consiga efetivamente criar novos municípios que já temos condições claras disso e está lá bloqueado no governo federal né deputado dessa questão né sem dúvida foi cobrado é muito cobrado isso mas eu quero dizer que eu sou favorável sim que essa lei seja hoje votada dando o direito de criar novos municípios mas eu sou de acordo que tenha critérios justos mas não pode ocorrer o que ocorreu no passado nesse estado aonde hoje muitos municípios tem população muito inferior a muitos distritos que nem existia quando foram criados esses municípios foram criados com o intuito eleitoreiro não quero aqui cessar a crítica parlamentar alguma muitos municípios que não tinham viabilidade alguma e que hoje estão aí aonde poderiam estar agregados ao município mãe aonde teria uma estrutura muito melhor muitas vezes do que se criar uma nova estrutura aí para se atender uma população mínima eu tenho um exemplo lá no meu município de Itiquira aonde eu teve o privilégio de ser prefeito por três mandatos e hoje o meu irmão está indo para o segundo mandato lá tem um distrito que chama-se Ouro Branco do Sul é totalmente justo se lá for desmembrado porque lá justifica ele está hoje a 85 quilômetros por um acesso da sede do município e 105 por outro acesso hoje graças a Deus está sendo pavimentado falta apenas 14 quilômetros para concluir os dois acessos pavimentados até a sede do município mas essa população que ali está ela tem que os serviços hoje teria que se deslocar para ir a 85 quilômetros para buscar o benefício mas lá se tem um distrito aonde se tem toda uma infraestrutura que muitos municípios não tem o nosso ex-governador hoje ministro o senador Brairo Maggi dizia sempre seu discurso sou governador e eu conheço todos os municípios tem no mínimo 25 municípios no estado que não tem a estrutura que se tem aqui no Ouro Branco graças a um privilégio que teve lá está 100% estruturada onde lá tem hoje um hospital municipal na cidade tem um hospital municipal no distrito lá tem aquela escola atrativa que do governo do estado tem quadras de esporte tem ginásio de esporte tem dois PSF tem posto de saúde tem todo um atendimento àquela população nós temos duas agências bancárias lá nesse distrito nós temos lá agência fazendária nesse distrito então lá é um município pronto pode se emancipar que ele tem vida própria sim então é isso que tem que ser feito com justiça eu sou contra abrir e querer emancipar aqui mais um número de municípios aí só para ter uma despesa para a população e não trazer benefícios para a população que ali reside os critérios tem que ser claros né deputado e o senhor falando em infraestrutura eu lembrei do projeto que o senhor encampou e está à frente que é justamente da modernização do espaço físico da casa é o ano está indo embora o deputado vai deixar como é que está a mesa diretora mas parece que vai deixar esse projeto prontinho interligando aqui a assembleia com o o Instituto Memória três pavimentos enfim tem muita coisa vai quase um outro programa para o deputado falar isso aqui ele vai ter que resumir estamos chegando no final já e o que é mais importante né deputado deixando essa mesa diretora deixando o projeto lei áudio prontinho e dinheiro encaixa para isso com certeza Osmar eu quero aqui dizer que muitas vezes algum pode achar estranho nesse momento que vive de crise o nosso estado e o nosso país falar em investimentos em ampliação de espaço físico mas eu quero dizer que isso é um privilégio e foi um trabalho feito por essa mesa diretora e essa mesa diretora com certeza tem feito a parte dela e esse projeto ele é um projeto extremamente justo porque nós precisamos sim valorizar os nossos servidores porque nós que estamos aqui como deputados somos passageiros se nós fizermos o dever de casa a população entender pode ter reconduzido se não se volta para a sua atividade e o servidor que aqui opinou para fazer daqui o seu meio de sobrevivência com a sua estabilidade de emprego nessa casa ele vai continuar aqui eu gostaria até aqui até depois sugerir e dizer que aqui que fosse apresentado nesse vídeo da assembleia tem um videozinho onde vai mostrar esse projeto esse projeto é um projeto que foi muito bem estudado um projeto que ele vai fazer uma adequação nessa casa aonde com certeza a nossa assembleia já é uma das melhores assembleias desse país mas eu não tenho dúvida que com essa ampliação ela vai liderar sim entre o ranking das assembleias com maior espaço físico e confortável para os servidores e ela vai aqui adequar e trazer além dos servidores dessa casa um benefício para a população aqui principalmente da grande CPA e muitos que vem do interior do estado para vir buscar os serviços públicos aqui do governo do estado aonde terá aqui um ganha-tempo muito amplo instalado dentro desse espaço físico nós temos um piso todo um andar aonde será uma escola do legislativo para fazer uma parceria com a Unemate aonde terá aqui curso de direito e administração com um custo muito menor porque vai ser uma parceria onde nós vamos ceder o espaço físico vai ceder aqui todo um conforto para a universidade também para que ela possa fazer aqui uma mensalidade mais suave para os nossos servidores mas além desse espaço que é aqui interligando a entrada oficial da assembleia com aqui o instituto de memória com três pisos aonde a entrada oficial será mudada para esse segundo bloco e essa entrada oficial hoje ficaria apenas para quem vem para assistir sessões no plenário para audiências públicas aqui nos plenários aqui dessa casa mas também nós temos dentro desse projeto uma necessidade hoje que é de um estacionamento mais amplo para os nossos servidores aquele estacionamento que é utilizado hoje aí é o fundo do palácio ele é um estacionamento que essa área do governo do estado e o governo futuramente vai ter hoje a necessidade de fazer uma ampliação também da sua estrutura física e hoje principalmente com esse parque das águas que veio para brilhantar aqui enriquecer toda essa região aqui do nosso IPA ele irá com certeza ter que construir um novo espaço para o palácio do governo aqui e nós temos sim que planejar dentro dessa área onde nesse projeto que eu gostaria que seja aqui apresentado para a sociedade ele é projetado cinco pisos onde serão de estacionamento com quase quinhentas vagas para os nossos servidores vai ter aí a instalação do refeitório muito amplo que é uma necessidade também vai ter uma creche para os junto instalada para os filhos dos nossos servidores aqui vai ter dentro desse espaço físico um espaço para a nossa TV AL e para a nossa rádio que é uma necessidade hoje está aqui improvisada aqui em alguns espaços que deixa muito a desejar pela importância que ela tem para a população do nosso estado e hoje principalmente como aqui se disse que é um trabalho também dessa mesa e que muitas vezes não foi divulgado a nossa TV hoje ela está via satélite aonde ela é acessada além do nosso estado ela é acessada em todo o país aonde tiver uma antena parabólica vai ter a população do nosso país a oportunidade de assistir o trabalho desses parlamentares aqui dessa casa então essa ampliação eu volto a defender e dizer que com certeza ou a próxima gestão ela vai ter sim que fazer com que isso vire uma realidade esse projeto já está concluído está em fase de licitação e o dinheiro encaixa e dinheiro encaixa vai ficar com certeza 100% do valor para a conclusão dessa obra vai terá nos caixas da Assembleia agora quando nós formos fazer agora nossa transmissão de posse em 31 de janeiro então eu espero que essa obra sim venha para enriquecer ainda mais esse espaço físico da nossa Assembleia Legislativa e para dar o maior conforto para os servidores dessa casa porque se não fosse os servidores dessa casa com certeza os nossos parlamentares não fariam aqui o trabalho e não conseguiria aqui fazer com que a população recebesse os benefícios do trabalho prestado por os 24 parlamentares aqui na Assembleia Legislativa grato deputado nós já avançamos aqui no nosso tempo vamos trazer sim esse projeto mostrar para as pessoas que é realmente importante é uma visão de longo prazo nós não estamos olhando agora nós estamos olhando para os próximos 10 15 anos e não preso nesse curto prazo queria deixar assim o microfone aberto para o senhor dar as suas considerações os sinais para a gente poder concluir que realmente o tempo nosso já se foi e o ano está indo embora também com certeza Natal chegando e o Réveillon também eu quero aqui dizer que nós estou inserando a nossa etapa frente a mesa diretora junto com o nosso presidente Guilherme Maluf e com os demais membros dessa mesa e dizer que eu insero com muita satisfação de saber que nossa casa hoje ela está requisitando uma credibilidade uma confiança da população do nosso estado e eu disse isso quando assumi essa primeira secretaria que não era um desejo meu mas foi um consenso naquele momento que nós tínhamos que mudar a imagem dessa casa porque essa casa tem sim uma responsabilidade muito grande com a população do nosso estado e que eu não gostaria que o histórico dessa casa voltasse ao histórico do passado e por isso quero aqui deixar bem claro que há mais de seis meses atrás antes de se iniciar o processo da nova mesa diretora eu chamei o nosso presidente Guilherme Maluf e o nosso vice Botelho e disse aos dois que estava disponível o meu espaço da primeira secretaria para que eles sentassem e que no entendimento encontrassem o entendimento para a próxima mesa diretora para nós dar continuidade no trabalho sem que houvesse aquele desgaste do passado perante a população que aqui era uma casa que nesse momento como se estou sem conhecimento era um momento de muita disputa de muitos desejos e que aí até então se tornava expondo a nossa casa muitas vezes ao ridículo de saber que alguém estava sendo tendo motivado por ganhar vantagem daquilo dali para votar na mesa diretora e eu quero dizer que fiquei muito feliz quando houve esse consenso e nós votamos aí e aprovamos aí uma nova uma nova eleição onde já tem uma mesa diretora constituída e eu espero que eles continuem fazendo esse trabalho com a maior transparência possível mostrando aí sim que essa casa pode contribuir fazendo aí suas economias como aqui já disse já foi feita aonde devolvemos os recursos para comprar aí 150 ambulâncias que é um compromisso de comprar já foi entregue grande parte dela para atender os municípios já devolvemos outros recursos também aí que foi beneficiado o governo que assumimos aí pagamento de URVs que era um pagamento pago pelo governo do estado que é uma economia que com certeza também quem vai ser beneficiado é a população porque com essa economia o governo vai poder atender melhor a população assumimos aí a folha dos aposentados e pensionistas também dando aí uma contribuição somente a folha dos aposentados e pensionistas que é 25 milhões e 300 e a folha e o e o pagamento das URVs que é mais de 50 milhões de reais nós vamos contribuir no longo do prazo com mais 80 milhões de reais para a população do nosso estado então acho isso é uma amostra que quando se faz uma gestão com transparência com mostrando para a população aí um trabalho com total transparência e honestidade se mostra que o dinheiro público rende mais e dá para se trazer o benefício para a população e eu espero ter cumprido a minha missão junto ao presidente Guilherme no longo desses dois anos que agora se inseram grato ao deputado Ninho pela presença grato aos Maí um abraço Cláudio grato a você que nos acompanha que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos e o que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia contribuindo para a transparência do poder legislativo esse programa você assiste às sete da manhã às uma da tarde e às nove da noite e também nas nossas redes sociais no YouTube você pode pôr lá TV Assembleia Mato Grosso e na Rádio Assembleia 89.5 fiquem com Deus e até a próxima oportunidade Mato Grosso 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 Legenda por Sônia Ruberti